Para fazer uma espécie de batalha, abrimos a cozinha do Big Brother. Ana Catarina, que está em Portugal, olha que não... Olha, vou contar, quando cheguei aqui ao estúdio, não a conheci. Juro, não te fez que eu não te conheci. Não a conheci, estás muito diferente. Uma mudança total. Mudei o cabelo. Sim? O que é que nos vai fazer na cozinha? Então, fazer uma receita que é inspirada em Dona Laura. Sim. E lá do Vale dos Ovos, que ela fez uma salada de arroz. E aí eu fiz uma inspiração aqui. Tu continuas absolutamente vegana. Sim. Não há carne, não há nada de animal, coisa nenhuma. Sim. Absolutamente. Dentro da medida do possível e do praticável, que é a filosofia vegana. Claro. Mas já tivés... Tu lembras-se assim a última vez que comeste um ovo estrelado? Não. Nem vou falar de um bife. Olha, o que é que estás a fazer em Portugal, querida? Eu estou... Vou vir divulgar a peça que a gente está em pré-produção, do Blackbird, para ano que vem. Então estou na fase de captação aí. E... O que é que quando tu dizes captação? Captação de recursos, né? Exatamente. Precisamos de recursos. É, andar a engariar pessoas que se envolvam na peça, não é? É, pessoas, fundos, né? E... E estou aí para o ano que vem. Como é que correu no Brasil? No Brasil está tudo bem. Tirei um tempo mais de descanso, né? Fiquei dando aula de yoga. E agora estou voltando a atuar. Também vais dar uma aula de yoga em Portugal agora no Rostock, não é? Dia 4 de setembro. Quem quiser ainda tem 5 vagas. Olha, e a salada de arroz leva? Arroz integral? Arroz integral. É integral para o que tu queres, mas pode ser outro arroz qualquer, não é? Pode ser qualquer arroz, gente. É super barato para fazer em casa também. Então é barato, rápido e fácil. E depois leva isto, que eu meto isto nos batidos, que é aipo, que tu chamas? De... É celery em inglês, né? Mas é aipo mesmo. É aipo. Mas nos batidos é muito forte, mas eu meto isto nos batidos. É, isso é crocante. Tem gente que não gosta, pode substituir por maçã. Mas é ótimo para a imunidade. É, é ótimo. Por maçã? Por maçã, porque dá essa crocância também, né? E depois, isto é alho francês? É alho francês, que eu vou fazer ali um crisps. Ou seja, olha, queridos, é assim, não tem uma carninha, não tem um peixinho. É tudo na parte da imaginação e do tempero. Aqui é mostarda, não é? Mostarda, agave, azeite de oliva, sal e pimenta. Agave serve para quê? Agave é tipo mel, só que é de um cacto. Faz-me depois, claro. É. Já estávamos aqui a falar de açúcar, já. É para dar aquele coisinho. É para dar um docinho. Então, para, comece a trabalhar, Catarina, mas lentamente, que eu já vi que tu fazes isso a correr. É rapidinho.